A mais longa campanha eleitoral da história brasileira está na reta final, na final da final, com mais do mesmo. As campanhas podem xingar quanto quiserem as pesquisas de intenção de voto, mas é exatamente por conta dessas pesquisas que as duas campanhas decidem o que vão fazer. Os números com os quais as duas campanhas trabalham tiveram pouca variação nessas últimas quatro semanas. Embora tivesse sido capaz de diminuir ainda mais a diferença que o separa de Lula, é o candidato petista que os levantamentos consideram favorito, por uma margem estreita, que teoricamente não é impossível, ela pode ser superada, o que tecnicamente obriga a que se considere a corrida como aberta. Essa mais longa campanha política da nossa história foi sobretudo um duelo de rejeições. Foi áspera, está sendo, ainda não acabou, áspera, brutal, num ambiente perigoso, que não deu espaço para o confronto de propostas ou de ideias. Sabe-se, por experiência recente, que as horas derradeiras antes de eleições, elas costumam registrar fortes correntes de eleitores numa direção ou outra. Daí a enorme tensão nas duas campanhas. As pesquisas indicam que é pouco o que elas ainda podem mudar. Mas esse pouco é decisivo.